Bom, para você que está aprendendo o trompete, essa aula é de extrema importância, extrema importância. Já falei para você de aquecimento, já falei um pouco sobre o quanto é importante o exercício de respiração, na minha opinião, é muito mais importante você aprender primeiro a respirar certo do que sair tocando, porque futuramente, o que acontece hoje com os alunos que me procuram, é para fazer o caminho inverso. Me chamam e falam, ah, estou com um problema tal de flexibilidade, problema de rotina e o problema está no quê? O problema está no quê? Inspiração. Inspiração. Esse é o grande problema. Então eu vou falar para você no exercício que eu aprendi depois de muitos anos, eu tive que ter um problema para saber que eu estava fazendo errado. Eu estava sempre tocando nos navios e tinha um problema muito sério aqui, sentia muita dor. Terminava de tocar, sentia uma dor absurda aqui. E aí eu procurei um grande mestre chamado Bob Chiu, um dos grandes trompetistas do mundo, no qual eu tenho orgulho de dizer que fiz aula com ele. E ele me passou um exercício que ele chama de warm-up, que é o que? É um aquecimento. Mas é um aquecimento sem trompete, para acordar os músculos aqui, todos os músculos do rosto. Quando a pessoa fala, professor, eu estou com um problema, eu não consigo fazer flexibilidade direito, eu não estou conseguindo ter resistência para tocar, eu não estou conseguindo tocar agudo, o meu sono melhora, eu vou ser bem sincero para você. Pode ser duas coisas. Ou você não está respirando direito, ou você está com um problema na embocadura. E aí quando eu perguntar para você em casa, o que é a embocadura? 90% de todos que estão aí no grupo vão falar, a embocadura? Está aqui, o pessoal que me segue, a embocadura é o lábio. O lábio não tem nada a ver com a embocadura. Se você procurar no francês, no inglês, uma embocadura, é o ato de invocar. Embocar, é exatamente isso aqui. É como você, como você posiciona o lábio, embocar, colofageiro, posição dos lábios para tocar trompete. Isso é a embocadura. O que envolve a embocadura é o que você precisa saber. Não são os lábios. É toda a musculatura. E antes de, daqui para fora, vamos falar de dentro para fora, diafragma, subindo, vou até um pouco para trás, subindo, como se fosse um cano de ar, passa pela garganta até a saída de ar. Imagina o seu corpo com uma grande mangueira. Com uma grande mangueira. E você quer jogar água no quintal, quer jogar água mais longe. O que você faz? Você faz isso aqui na mangueira, né? Você pega a ponta dela e aperta assim, né? Porque quando você aperta, como o ar, a água está passando, ela não para de passar, porque está ligada na torneira, a água continua. Imagina isso como o ar. O seu corpo é uma mangueira. Você está apertando, vai espirrar mais água. Ou seja, vai muito mais longe. Se você entender esse processo, o que faz sustentar quando você aperta aqui? Quando você tem uma coisa sólida, que seria o bocal, isso aqui seria os músculos da sua embocadura aqui em volta, ó. Então, você está segurando a mangueira, tá? Se você não tiver isso aqui forte, quando você apertar, que é para, ou seja, diminuir o passageiro, que você fez isso aqui, ó. Se você não tiver isso aqui fortalecido, você vai acabar com a sua boca. E talvez você pode ter problema sério de não poder até tocar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, trompetistas, a gente dificulta muito todo esse processo. Todo esse processo. E antes que você faça isso aqui, para fazer o buzzing, você precisa entender que existe, nessa região aqui, mais de 200 pequenos músculos. E eles precisam ser acordados antes da gente tocar. E como que a gente acorda eles? Sem enrolação? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer como um cavalo relinchando. Você já viu? Ou alguma coisa desse tipo? É o que você vai fazer. Você vai pegar primeiro o seu lado esquerdo, vai colocar a mão e você vai respirar. Umas quatro vezes. Você já começou a acordar esses músculos aqui, começa a fluir. Você vai mudar de mão e vai fazer a mesma coisa. Pode ser que comece a formigar aqui. E isso é muito bom, senão que você trabalha nos músculos. Depois você vai tentar fazer os dois. Você vai ver que vai se concentrar aqui. Quando você coloca a mão, é esse processo que acontece com essa embocadura quando você está soprano. Você está fazendo isso aqui. Que seria o próximo passo que é o buzzing. Acordou os músculos? Fez o aquecimento? Respirou? Aí sim, nós vamos para o próximo passo. Esse exercício pode te poupar ter uma doença futura, ter uma distensão muscular, ter uma distonia no lábio. Vai te poupar muita coisa. Então, se você quer aprender da maneira correta, vai por mim. Eu não estou falando nada baseado só na minha experiência, não. Estou falando coisas de grandes trompetistas me passaram da mesma maneira. O quanto é importante acordar os músculos, todos os músculos do lábio, da face. Porque aqui, isso aqui, ele só serve para uma coisa. O ar passar e vibrar. É isso aqui, ó. O que acontece quando a gente está passando muito ar. É isso que acontece. E a gente, infelizmente, o que a gente faz? Ah, vamos tocar na banda municipal, na igreja, no colégio. Pega o trompetão gelado, que é um pedaço de metal. E sai tocando que nem um retardado. Isso é muito errado. Agora você pode não sentir nada. Mas quando você vai ficando mais velho que nem eu, por exemplo, vocês vão entender a diferença que isso vai fazer na sua vida. Porque você não vai ter nenhum problema aqui no maxilar, você não vai ter problema nos músculos. E automaticamente vai estar preparado. Fez aquecimento lá, que eu passei para vocês, tal. Depois foi, fez exercício de inspiração, faz esse warm-up. Isso tudo não dura 15 minutos. Aí, meu amigo, você pode pegar o trompete e nós vamos trabalhar a sonoridade, trabalhar a vibração, a velhinha, som. Só que é o seguinte. Os 15 minutos vão te salvar uma vida. Para não acontecer que nem meia dúzia de alunos que me procuram agora, depois de 20 anos tocando trompete com 45 anos, 50 anos, Professor, meu som está muito tremido. Olha, eu estou sentindo muita dor. Vou no médico porque está doendo muito. Eu não tenho resistência. Eu não consigo tocar agudo. Tudo isso tem, com toda certeza do mundo, absoluta, tem a ver com o processo. Quando você iniciou, você iniciou errado. Você não fazia alongamento. Você não aquecia. E você não fazia exercício de respiração. Sem esses três fatores, o som no trompete não existe. E se existir, vai ser por um período de tempo muito pequeno. É isso aí, galera. Então, por hoje, encerramos esse assunto. Amanhã a gente começa com mais vídeos falando sobre trompete. Aprenda a trompete. Grande abraço para vocês. E aí